Oi gente, boa tarde pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre como você começar o seu negócio, porque surgiu dúvidas, então vou fazer o vídeo pra você. Quem perguntou foi o Top Justus, que ele tá com dúvidas sobre como começar o próprio negócio, entendeu? Meio receoso, então eu vou dar dicas pra você, entendeu? Porque se eu tivesse essa aula lá atrás, eu não tinha feito tanta cagada. Eu não tinha errado tanto, entendeu? Gente, então vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar só um recadinho aqui pra vocês, entendeu? Pras meninas que precisam fazer assessoria no Brás, tem a colega minha, a Sueli Bernardino, acho que alguns de vocês conhecem, porque ela também é youtuber, e ela mora próximo ao Brás. E ela tá fazendo assessoria pra quem quiser, entendeu? Eu vou deixar o telefone dela de contato e o Instagram dela também. Aí ela cobra uma taxa, entendeu? Isso vai ser combinado entre vocês, a quantidade de peças que você vai pegar lá, entendeu? E ela despacha essa mercadoria pra você. Ela faz a compra com você, entendeu? Tipo assim, você vai com certeza fazer uma chamada de vídeo, ela faz a sua compra e despacha no ônibus ou no correio, aonde você preferir, entendeu? Ela faz assessoria. E também, gente, pra quem precisa de comprar t-shirt, ela vende vários modelos de t-shirts no atacado. Mas aí eu vou deixar tudinho pra vocês, tá bom? Na descrição do vídeo. E ela tem canal no YouTube também, tá bom? Quem não segue ela, é Sueli Bernardino. Eu vou deixar o link do Instagram, o link do canal do YouTube e o WhatsApp dela de contato pra vocês, tá bom? Talvez você tá precisando de fazer uma assessoria aí, ó, não tem condições de viajar, é muito bom, entendeu? Porque ela pode comprar a quantidade que você pedir e despachar pra você, tá? Então vamos lá pro vídeo? Vamos colocar em prática o que a gente precisa saber antes de começar a montar qualquer tipo de negócio. Planejamento, gente. Se planejar primeiro, entendeu? Ver tudo que for preciso. Risco, pós-risco, tudo que for preciso. Eu preciso ter uma colinha aqui pra gente não esquecer de nada. A primeira coisa que você precisa é pegar um caderno, um papel e começar a anotar tudo antes de tomar qualquer tipo de decisão. Primeira coisa, você tem que escolher o nicho que você quer trabalhar, entendeu? Qual a área que você quer trabalhar. Qual o mercado que você quer atuar. Quando você escolher, não, eu quero vender roupa, eu quero vender calçados. Antes de você sair comprando qualquer coisa, pesquisa primeiro. Quais os meus concorrentes que eu vou ter se eu for trabalhar nessa área, entendeu? Porque com certeza, dependendo não vai ter. Dependendo do que você escolher fazer, talvez não tenha. Mas também tem os porém. Tem procura? Tem necessidade? Entendeu? Porque não adianta nada você querer vender strep pra disco voador, entendeu? Ou se não tem disco voador pra poder comprar essa coisa. Então, primeiro, antes de tudo, ver se tem mercado pra isso, entendeu? Se tem necessidade pra isso. É o que as pessoas estão procurando. Só pra vocês terem uma ideia. Chegando fora aqui um pouquinho do assunto. Eu tava assistindo um grupo aqui da cidade e a minha filha falou assim. Gente, será que ninguém nunca percebeu que na cidade precisa de mototáxi? Não tem um mototáxi na cidade? Então, por aí você tira a base, entendeu? De uma coisa que tem necessidade e ninguém nunca percebeu isso. Foi como eu comecei a trabalhar com moda plus size. Tinha necessidade e ninguém tava importando com essas pessoas. Tipo, que ficava de canto, entendeu? Achavam que as mulheres plus size não precisavam de vestir, entendeu? E eu peguei esse mercado pra mim. Então, foi muito bom. Então, primeira coisa, você vê o que você quer fazer. E vê se tem mercado pra que você quer fazer. Ou se já tem pessoas atuando nessa área. Se tiver, você vai ter que estudar a fundo. Pra poder ter um diferencial competitivo. Porque se já tem pessoas trabalhando nessa área que você quer fazer também, entendeu? Então, você tem que ter um diferencial, um não. Pelo menos três diferencial, entendeu? Não vai falar assim, ah, mas o meu atendimento vai ser bom. Só atendimento não basta. Você tem que ter um produto muito bom pra poder competir. Porque senão você vai ficar um peixinho no meio dos tubarão, entendeu? Ficar correndo pra lá e pra cá tentando apagar incêndio. Então, estuda primeiro o nicho que você quer trabalhar. E estuda o mercado ao qual você quer atuar, entendeu? Pra quem você vai querer... O que você vai querer vender e pra quem você vai querer vender. E se tem necessidade. Segundo. O que que você sabe a respeito do que você quer fazer. Ah, eu quero vender roupa. O que que você entende de roupa? A não ser a que você veste, entendeu? Você entende sobre tecidos. Tipo assim, gente, não é obrigado a entender tudo. Mas você tem que entender pelo menos o básico, entendeu? Você tem que entender que tipo de tecido você vai trazer. Que tipo de peça você vai trazer pra sua loja, entendeu? Talvez, gente... É coisa tão simples. Talvez se você for um jovem, entendeu? Ai, a galera gosta de vestir daquela forma. E aqui na minha cidade não oferece esse tipo de roupa. Então, se eu trazer, vai ter uma boa saída. Mas antes faz teste, gente. Faz pequenos testes. Antes de abrir uma porta. Antes de abrir uma loja física. Faz teste. Compra algum pouco de peça e vai no online, entendeu? Entre os amigos, entre a família. Pra ver qual a saída que vai ter, entendeu? Porque vai que não tem saída. Então, faça investimento pouco. Se eu fosse fazer hoje, entendeu? Ainda bem que eu comecei com pouco, não posso nem reclamar. Eu investiria bem pouco. Pra testar, entendeu? E ver qual a saída que eu ia ter. Gente, mas não começa devendo. Entendeu? Se planeje financeiramente pra poder começar. Pra você não começar um negócio já endividado. E demorar pra ter retorno. Eu comecei devendo. Eu não indico pra ninguém. Ó, tô vendo na terceira aqui, ó. Qual o seu capital inicial pra você começar, entendeu? Por isso que eu falo. Tem alguma reserva. Igual o Top Just falou assim, que tá no serviço. Tem medo de sair de serviço. E ficar sem serviço e sem emprego também, né? Sem emprego e sem nada. Então, primeiro se planeja. Se você puder juntar uma quantidade, entendeu? Pra você começar seu negócio. Não precisa ser muito. Mais uma quantidade que dá pra você sobreviver pelo menos durante três meses. Tipo assim, não. Se de tudo não der nada, o dinheiro que eu tenho dá pra mim manter pelo menos três meses. Entendeu? O dinheiro que eu pegar do meu acerto, dá pra mim se virar pelo menos três meses. Pra ver como é que vai sair meu negócio. Entendeu? E nunca invista tudo no negócio, gente. Não faz desse jeito não. Porque se aquele produto que você comprou não tiver saída, você vai ficar com o dinheiro encalhado, parado. Entendeu? E sem capital pra reinvestir. Então, não coloca tudo. O 50% é o suficiente. Dependendo do valor que você vai colocar. Às vezes, até menos é melhor. Quanto que tem de reserva? Foi a parte que eu tava falando. É sobre o quanto meu capital e quanto que eu vou ter de reserva, entendeu? Pra poder sobreviver esses três meses. Como vou oferecer o meu produto? Quando você pesquisar, saber que tem mercado, entendeu? Já tá tudo aliadinho. Como que você vai oferecer esse produto? Você vai oferecer numa loja física? Você vai oferecer no online? Você vai começar como sacoleira? Gente, sacoleira não é só de roupa, não. Eu vendia sapato, eu vendia tapete, eu vendia crochê. Tudo na sacola. Entendeu? Não é porque é roupa, eu vou vender roupa de sacola. Qualquer coisa você pode começar, ah, entendeu? De porta em porta. Ou então numa esquina. Qualquer coisa você vai fazer. Não tem esse negócio. Ah, eu tenho de montar uma loja física pra poder começar o meu negócio, entendeu? Não. Começa pequeno, começa devagar, entendeu? Pra você ir se amadurecendo e ver como é que vai ter a saída do seu produto, entendeu? Outra coisa. Tem quantos concorrentes? Se você tiver concorrente desse mesmo produto, quantos concorrentes eu tenho? Como é que ele oferece esse produto? Dá uma estudadinha primeiro nos seus concorrentes. Se você tiver concorrente sobre o mesmo produto que você vai vender, dá uma estudadinha neles, entendeu? Tipo assim, o que que eles estão vendendo, margem de preço, entendeu? Pra ter um preço competitivo. Porque vai que ele vende muito em conta e você coloca o seu preço nas alturas. Ou então o preço seu é muito baixo, do concorrente é mais alto. Pra não ficar aquela coisa de concorrência desleal, entendeu? Dá uma estudada primeiro no seu concorrente pra você sair na frente. Qual será o meu diferencial? Gente, diferencial é tudo. Isso eu falo sem medo de errar. Ter diferencial é tudo. Estuda muito sobre o seu produto, entendeu? Gente, se for até capinha de celular. Ah, eu vou vender capinha de celular. Qual é o seu concorrente? Ela é anti-impacto? Ela tem alguma diferenciação nela? Ela tem brilho, entendeu? Queira ser sempre melhor. Em questão de produto, gente. Não é questão de orgulho, não. Tipo assim, ofereça o melhor produto que você puder. Pra você ter um diferencial, entendeu? Estuda sobre ele. Estuda sobre o seu público que você vai trabalhar, entendeu? Quais as necessidades que ele tem. E vai a fundo mesmo. Não tem medo de errar, não. Estuda. E é tão muito simples, gente. É perguntando. O que que você precisa que você não encontra? Como você gostaria de receber esse produto? O que que você espera desse produto? Qual a sua necessidade que você tem? Entendeu? É perguntar. Não custa nada andar com a cadernetinha só anotando, entendeu? O que que você precisa saber. Formas de pagamento. Como que você gostaria de comprar um produto? Desde que não seja fiado, tá? Pelo amor de Deus. Fiado não. Fiado não vale a pena nem... Nem pode falar da arrepio. Como que você gosta de... Pix. Paga meta no cartão. Até dez vezes no cartão, entendeu? Recebe na comodidade de sua casa. Você gosta de comprar por site? Ou pelo WhatsApp? Sempre isso tudo é um diferencial também. Quais as redes sociais que você vai utilizar pra poder oferecer esse produto? Porque hoje em dia, gente, a internet ajuda muito. Quem não tá na internet, tá deixando dinheiro aí na mesa. Então, quando você começar o seu negócio, entendeu? Você vai ter que divulgar esse produto. E pra ser mais rápido, é as redes sociais. Você vai usar o Instagram, você vai usar o WhatsApp, você vai usar um site, você vai usar a Shopee, ou você vai usar o Facebook. Defina as redes sociais que você vai usar pra oferecer esse seu produto, tá bom? Aí, se você não souber trabalhar com redes sociais, procura alguém que possa te ajudar, entendeu? Mas não deixa de usar as redes sociais. Quanto estou disposto a me dedicar a esse novo negócio que eu vou tocar, entendeu? A meu novo empreendimento. O quanto eu tô disposto? Você já se perguntou? Gente, ó, coisas que você não pode deixar de travar. O medo é o principal. Quando você tem medo, você fica com medo de arriscar, não vai dar certo. E aí vai surgindo vários na cabeça, vários tipos de medos, vários tipos de objeção. Quando você vê, você não tá fazendo nada. Como vou divulgar meu produto, que é nas redes sociais, entendeu? Quais das redes sociais você vai usar? E vamos lá refletir sobre um pouquinho, algumas características. Qual o objetivo seu com o seu negócio? Por que que você quer montar esse negócio? Faça essas perguntas, gente, que vocês vão entender os motivos. Se for só por dinheiro, muitas das vezes não dá certo. Quem visa, não, eu vou montar um negócio porque eu quero ficar rico, eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso e aquilo outro. Não dá certo. A empresa não chega nem aos dois anos, muitas das vezes fale. Porque visou somente o dinheiro. Então, queira atender as necessidades do seu cliente, entendeu? Sempre querendo oferecer o melhor para o seu cliente. O dinheiro vai vir como consequência do seu trabalho. Reserve um tempinho para você ver as oportunidades que não são óbvias. Tipo assim, reserve um tempinho para você fazer uma pesquisa de mercado. Talvez você está pensando que o negócio que você quer tocar é uma ótima coisa, mas talvez tenha algo muito mais lucrativo que você talvez não prestou atenção, entendeu? Então, tira um tempinho para você andar, entendeu? Dá uma pesquisada, mas com um olhar mais crítico. Tenho certeza que pode ter coisa muito mais lucrativa, entendeu? Eu tenho umas ideias aqui na cabeça, mas eu não posso contar. Tipo assim, que eu pesquiso. Além do meu negócio, entendeu? Eu gosto de estar sempre de olho em coisas que eu vejo que tem necessidade e ninguém nunca parou para pensar, entendeu? Mas é segredo, não posso contar. Qual o seu diferencial competitivo? Eu falei para vocês, né? Autoconfiança. A pessoa tem que ter autoconfiança. A gente, estou com uma copinha aqui na mão. Tem que ter autoconfiança quando vai começar qualquer tipo de negócio, entendeu? Você confiar em você mesmo. Não, eu vou e vai dar certo. Pensa positivo. Não vai começar o seu negócio, entendeu? Já pensando nos contra, não. Porque nem no pós, não é. Já é os contra. Aí chega um para buzinar no seu ouvido e falar assim, Ih, mais um na fila do pão. Isso aí já tem. Para que você vai inventar, entendeu? Essas mesmas pessoas que chegam no seu ouvido para poder falar isso, vai ser as mesmas pessoas que lá na frente, quando você está se dando bem, vai dar aquele tapinha nas costas e falar assim, Nossa, eu sabia que ia dar certo, entendeu? Eu falo por experiência própria. Já escutei muito isso aqui. Baixo medo de risco, entendeu? Você não pode ter medo do risco que você vai correr, entendeu? Porque empreender é correr risco. Seu negócio pode deslanchar no primeiro mês ou pode levar um tempinho para poder isso acontecer, entendeu? Você tem que estar preparado para isso. Não querer resultado muito rápido. Ah, eu comecei a vender hoje. Amanhã eu vou estar mega milionária, entendeu? Não é por aí. Empresa não dá resultado tão rápido. Algumas pode dar, entendeu? Outras levam tempo. Eu já estou com dois anos e meio. Agora que eu estou vendo o resultado do meu serviço, entendeu? Poderia ter vindo mais rápido? Poderia. Só que não tinha ninguém para me explicar nada. Então eu fui com a cara e a coragem. E quebrei muita cara, garanto para vocês. Saber resolver problemas de forma mais fácil, entendeu? Tipo assim, ah, surgiu algum imprevisto na sua empresa. Algo que você comprou talvez não teve boa saída, entendeu? E agora o que eu vou fazer? Não se desesperar, entendeu? E sair liquidando tudo. Vamos tentar achar uma forma mais fácil, entendeu? De como que eu posso inverter esse quadro. Tentar vender esse produto, entendeu? Sem precisar de queimar margem de lucro. Saber definir o que é da empresa, o que é seu. Nem tudo que entra dentro da sua empresa de dinheiro vai ser seu, entendeu? Porque você tem que pensar que na empresa, quando você trabalha para os outros, você recebe, né? Na sua empresa é um pouco diferente. Você vai receber, mas só que não é aquele mesmo salário que você está acostumado a ganhar, entendeu? Porque vai ter os gastos da sua empresa. Então você tem que definir isso, entendeu? Lógico que você vai tirar um plorabólico para você. Mas no começo, dependendo dos ganhos, não pode ser muito alto, entendeu? Porque vai ter os encargos para você pagar, entendeu? Dependendo se for uma loja física, se você for pagar aluguel, pagar algum tipo de funcionário para te ajudar. Ou se você vai fazer sozinho mesmo, entendeu? Sempre tem gasto. Então saiba lidar com o dinheiro que vai entrar, entendeu? E o que você vai fazer desse dinheiro. Gente, eu vejo muito. A pessoa começa a montar o próprio negócio e aí talvez não tenha tanto costume de pegar muito dinheiro de uma vez só, entendeu? Porque dependendo do negócio vai entrar muito dinheiro. Todo dia está entrando dinheiro. Aí é onde sobe a vaidade para a cabeça. Aí a pessoa já fala, não, eu tenho que comprar um celular melhor, eu tenho que comprar um carro para mim, entendeu? Eu estou precisando de uma roupa melhor. E aí vai tirando o dinheiro da empresa para fazer gastos pessoais. Isso aí dá muito errado, muito mesmo. O prejuízo é enorme. Porque quem tem que ser rico é a empresa e não o dono. Porque se a empresa for rica, o dono com certeza vai ser rico também, entendeu? Então se ele investir nele e esquecer de investir na empresa, aí ele vai falar isso, certeza. Vai porque a empresa só em si não vai dar conta de se manter de porta aberta. Então, tipo assim, tenha paciência. Não deixe a vaidade tomar conta, não. Aqui, graças a Deus, eu não tenho esse mal. Nunca deixei a vaidade tomar de conta. Já é falso assim, ah, semana, sai para que você vende de moto lá da chácara, compra um carro. É mais prático. Mas se eu for fazer isso, eu vou ter que tirar da minha empresa. E como eu quero que minha empresa continue crescendo, eu não posso fazer esse tipo de gasto, entendeu? Muito pelo contrário, eu tenho que aproveitar que ela está em movimento, está crescendo cada vez mais, entendeu? E procurar cada vez fazer mais investimento nela mesmo. Por isso que eu peguei o dinheiro que tinha e investi no terreno, entendeu? Porque eu tenho planos futuros. Então, se eu pegasse o dinheiro e fosse comprar outras coisas que não tem nada a ver com a empresa, entendeu? Porque eu não tenho necessidade de um carro. Eu tenho a moto, eu vou e volto, mas meu esposo, entendeu? Para viajar, geralmente, eu vou de ônibus de excursão. Então, não acho que tenha... Para mim, no momento, minha prioridade é outra. Então, gente, eu acho que eu tentei explicar o melhor para vocês. De como você começar o seu negócio, entendeu? Da maneira mais melhor possível. Se planejando, entendeu? Planeje bastante. Pesquise bastante o que você quer fazer, entendeu? De como você quer começar esse negócio. Talvez você está meio receoso de sair do serviço, entendeu? Mas antes de tomar qualquer tipo de decisão de sair do serviço, pesquisa primeiro o que você quer fazer. Tem mercado para isso, entendeu? De como você vai oferecer esse produto. Quais os clientes que você quer atender, entendeu? Como você vai fazer para chegar até esses clientes. Você vai montar um ponto físico. Você vai vender online. Você vai fazer mala delivery. Dependendo do que você vai fazer, entendeu? Gente, pesquisa de todos os ângulos, de todos os lados. Para ver o que vai ser melhor para você. Antes de você tomar uma decisão. De sair do serviço, entendeu? E não saber ficar perdido sem saber o que vai fazer. Tá bom? Fornecedor. Ah, com quem que eu vou comprar? O que que eu vou comprar? Aonde eu vou encontrar esses fornecedores, entendeu? Qual o polo mais próximo de mim que tem para mim poder ir, entendeu? Como é que eu faço para chegar até ele? Será que eu tendo de ônibus? Será que tem excursão que vai lá? Será que tem algum ônibus que pode trazer esse produto para mim? Sem eu precisar de fazer várias viagens, entendeu? Tudo isso é bom você analisar antes de começar o seu próprio negócio, entendeu? Eu não tinha noção. Errei na primeira compra. Errei na segunda. Não sabia público definido o que eu queria fazer, entendeu? Até aprender. Foi através do curso que eu comprei, entendeu? Que aí deu uma virada de chave. E de lá para cá, graças a Deus, a empresa tem crescido. Tanto é que eu era MEI. E agora eu sumi com a empresa. E se Deus quiser, daqui a mais uns aninhos, se Deus quiser, eu vou estar em uma loja bem maior também, entendeu? Gente, até tem um... Vamos ver se eu consigo achar o link do... No vídeo que tem, eu acho que é no Facebook. E vou deixar para vocês verem aí. Depois vocês cliquem lá, vou deixar lá. Link do começo da loja. Hoje eu estava vendo lá, lembranças de dois anos atrás. Apareceu lá no Facebook, eu fui olhar, entendeu? De como que era a loja. Lá vocês vão entender, quando eu falava assim que eu tinha roupa de R$19,90. Que meu concorrente vendia muito mais barato do que eu. Vendia de R$8, vendia de R$15, entendeu? Foi quando eu mudei o posicionamento, entendeu? Falei, não. Não dá para continuar desse jeito, entendeu? Por isso que é bom você ver a concorrência que você tem, entendeu? E se vale a pena você querer vender o mesmo produto que ela. Porque se você for vender um produto do mesmo jeito ou similar, você tem que ter um diferencial competitivo. Esse produto, na hora que você manda para o cliente, ele vai com algum brinde. A forma que você entrega é diferente, você não cobra frete. Alguma coisa tem que ter de diferente para o cliente querer se interessar, entendeu? Porque se ele começar a comparar o seu com o do outro e ver vantagem no outro, você fica sem, entendeu? Ele vai preferir comprar com o outro. Por isso que você tem que ter um diferencial, entendeu? Aqui a minha questão aqui, porque eu mudei de peças tradicional. Eu comecei a colocar alfaiataria. Aí depois eu comecei a colocar mais peças para executiva, entendeu? Mais casual. Peças diferenciadas que não vai achar em outro canto. Tentei pesquisar fornecedor até fora do Braz, entendeu? Fora de Goiânia. Para mim poder conseguir comprar peças exclusivas. Igual agora. Essas duas compras que vão chegar não é do Braz, não é de Goiânia. É de outro estado, entendeu? Mas para mim poder ter esse diferencial competitivo. Porque para vender só um pedaço de pano, para mim não faz sentido. Porque isso aí qualquer lugar vende, entendeu? Então eu vou além de vender uma roupa. Vendo autoestima, vendo confiança, entendeu? E muito glamour, que eu adoro. Gente, é isso aí então, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aí. Porque se vocês fazerem isso para mim, ajuda bastante, entendeu? Surgiu uma dúvida, eu faço um vídeo para vocês, tá? Fica muito mais fácil até para a gente estar mandando conteúdo de valor para vocês. Tá com dúvida ou alguma coisa? Deixa a pergunta aí para mim, entendeu? Sema, faz um vídeo a respeito disso, entendeu? Que eu não estou entendendo como é que faz. E eu posso ajudar vocês, tá bom? Gente, um beijão para todo mundo. Espero que tenha gostado do vídeo. E até o próximo, tá? Fica todo mundo com Deus.